Estudantes da rede estadual e municipal se mobilizaram lá na zona norte de Londrina para conscientizar a população sobre dengue, zique e chikungunya. Essa turma toda reunida em uma praça na zona norte da cidade realizou uma ação chamada o fim da picada. São estudantes de três escolas públicas que em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde fizeram várias atividades culturais para ajudar a reduzir o número de casos de dengue. É uma ação que é fundamental para complementar aquelas ações que nós estamos fazendo com os nossos técnicos e agentes passando nas casas com o fumacê, com os bloqueios, que são ações mais técnicas. Porque essas ações a gente leva a conscientização do problema para um número maior de pessoas. Exposição de arte, poesia, oficinas. Esta aqui ensinava o modo correto para fazer placas de intervenção. A ideia foi da Emily, estudante do Colégio Estadual Adélia Barbosa. A gente está fazendo plaquinhas de intervenções com meios reutilizáveis, recicláveis, para a gente estar colocando em terrenos baldios. E assim, a gente até colocou aqui porque muita gente vai na boa intenção e faz. Só que daí o que adianta a gente colocar num lugar, conscientizando a respeito do zika, da dengue, da chikungunya, se a gente deixa aberto isso. Teve até degustação. Este suco, feito de inhame, maçã e limão, aumenta a imunidade. Um remédio natural para ajudar a melhorar os sintomas de quem já está com dengue. Ela vai se sentir mais saudável, mais leve, mais tranquila. Não faltaram fórmulas de repelentes. Caseiros, naturais, à base de cravo. Maquetes, cartazes e até um pronto socorro foi montado. Tudo para simular o atendimento de um paciente com dengue. As pessoas têm um leve sintoma, uma dor de cabeça, enjoo, falta de ar, pressão baixa. E isso é afetado pelo mosquito. Então as pessoas, para não deixar se agravar, vêm procurar o posto de saúde ou o médico mais próximo que estiver da casa deles.